Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Muito boa tarde a todos. Uma alegria nós estarmos recomeçando o nosso programa Pergunte e Responderemos. Ok? Boa tarde a vocês todos que estão aqui no estúdio. Nosso estúdio aqui já lotado com muita gente. Uma alegria recebê-los aqui, vocês de casa também. Vamos começar fazendo como sempre, rezando, pedindo a Deus a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai com nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai com nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar os amigos que estão aqui. Temos amigos de Cuiabá, Mato Grosso. Quem são? Oh, tem um time grande de Cuiabá aí. Sejam bem-vindos. Todo mundo com uma camiseta de nossa sala parecida. É uma comunidade? Ok. Bem-vindos. Niterói, Rio de Janeiro. Está aí. São Paulo, capital. Está aqui. Natal, Rio Grande do Norte. Braga, Portugal. Estamos aqui. É português ou é brasileiro? Brasileiro. Brasileiro, morando em Braga, em Portugal. E alguém de Congonhal, Minas Gerais. De Congonhal, sempre tem alguém de Minas aqui no nosso programa. Muito bem, quero começar mostrando esse livrinho do Eto. O Eto é muito prático nas coisas dele. Pequenas doses de fé para a superação de atos. Está aí o Eto rezando o texto. Ele reza seu texto todo dia, ainda nas madrugadas, para enfrentar essa barra pesada que é administrar a canção nova. Não é fácil, não. Eu conheço o sofrimento desse homem. Mas é um homem de oração. É por isso que consegue superar as dificuldades do dia a dia. E escreveu esse livrinho, que é muito prático. E que ajuda também a gente, com uma dose diária de fé, a enfrentar os problemas de cada dia. Está aí, você pode solicitar pelo telefone da Câncer Nova, 12-31-86-2600, ou então pelo loja.cancionova.com, pela internet. loja.cancionova.com. Ok? Muito bem. Eu quero só lembrar que fiquei duas semanas sem fazer o programa, porque precisei passar por uma cirurgia no ombro, exatamente há 14 dias atrás. Foi uma quarta-feira, há 14 dias atrás. Graças a Deus está bem. Mas é uma recuperação lenta. Tem que fazer fisioterapia, etc. Mas já dá para voltar a trabalhar. Graças a Deus. Ok? Então por isso que eu estive afastado aí, esses dois últimos problemas. Bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram aqui. Começa aqui com a pergunta do Guilherme Zé Perlin. Por que João Batista não passou a seguir Jesus depois de batizá-lo? Porque não era a missão dele. João Batista foi escolhido por Deus para anunciar Jesus aos judeus. Algo muito importante de entender. Os profetas tinham anunciado Jesus há pelo menos mil anos antes de Cristo. Podemos dizer que desde Moisés. Depois os quatro grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e também os profetas menores, os doze profetas menores, anunciaram o Senhor. Mas Deus queria que alguém, um último profeta, anunciasse Jesus assim, no último anúncio. Foi João Batista. Ele anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 1, no versículo 29. Esta era a missão dele. E João Batista dizia, está lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, é preciso que ele cresça e eu desapareça. E foi o que aconteceu. Quando João desapareceu, morto por Herodes Antipas, lá na Galileia, então Jesus começou a missão dele. É preciso que ele cresça e eu desapareça. Então, não era a missão dele continuar um trabalho depois de Cristo. Ele era anunciar o Cristo que ia realizar o trabalho dele. Marco Escocardi. Como devo fazer jejum? Marco, tem muitas maneiras de fazer o jejum. E cada pessoa deve escolher um tipo de jejum diferente. Por quê? Porque cada um de nós é diferente. Tem gente que aguenta ficar no jejum só a pão e água o dia inteiro. Outros não aguentam, podem ter dor de cabeça. Então, faça um jejum. O importante no jejum é reduzir a quantidade de alimento que você ingere no dia. Então, por exemplo, você pode tirar um almoço, pode tirar um jantar. A igreja recomenda dois dias de jejum obrigatório, não é? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa. Mas não é um jejum absoluto. Não, a igreja fala, pode tomar um café leve de manhã, aí mais nada até a hora do almoço. Na hora do almoço a igreja fala, um almoço normal, sem exageros. Aí mais nada até a noite. À noite uma refeição leve, não é? Tipo uma sopa, alguma coisa assim. Então, não é um jejum também absurdo. Agora, quem quer fazer mais, faz mais. A igreja tem esse princípio. Ela pede o mínimo. Por que ela pede só dois dias de jejum obrigatório? Ela pede o mínimo. Mas não quer dizer que a pessoa não possa fazer mais. Nossa Senhora pede o jejum, médio glória e pede o jejum duas vezes por semana. Então, depende aí de cada um. E o jejum, ele não é, a finalidade do jejum não é fazer a gente sofrer. A finalidade do jejum é fortalecer a nossa alma, o nosso espírito na luta contra o pecado. Quem se domina, sobretudo no alimento, e nas paixões sexuais, fica muito forte para ter resistência para inventar os outros tipos de pecado. soberba, não sei, ganância, ira, ódio, inveja, preguiça. Então, é um treinamento. O jejum é um treinamento. Josélia Rocha. A Josélia pergunta o seguinte, Judas, aquele que traiu Jesus, é considerado santo pela igreja? Não, de jeito nenhum, não tem cabimento. Eu penso que a Josélia pode estar confundida com São Judas Tadeu. Vejam, haviam dois Judas. Judas Iscariotes e Judas Tadeu. O Iscariotes é o traidor, o santo é São Judas Tadeu, o grande santo. Como havia dois Simão, Simão Pedro e o Simão Menor, havia dois Tiago, Tiago Maior e Tiago Menor. Então, esses nomes eram comuns no meio dos apóstolos. São Judas Tadeu, sim, era santo. Isabel, eu estou em processo de nulidade e não tenho contato com meu ex-marido. Gostaria de saber se no dia em que ele for chamado para a entrevista no tribunal da igreja ou outro tipo de processo necessário, se caso ele não comparecer, o que pode acontecer com o meu processo? Ele continua ou é cancelado, uma vez que eu acho que meu ex-marido não irá comparecer? O processo não é cancelado. Veja, o tribunal, quando ele abre um processo, ele chama uma opção de pessoas para depor, principalmente as pessoas que você indicar, que possam ter sido testemunhas, por que você acha que o seu casamento não foi válido. Então, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um esposo, a esposa, pode ser, não sei, um parente. Agora, o tribunal convida, mediante uma carta, se a pessoa não vem, paciência, o processo continua. Entende? Então, não para não. Agora, o importante é o seguinte, quem entra com um processo no tribunal eclesiástico, nesse caso, o importante é você acompanhar o processo, porque às vezes o processo para, mas falta de informação. Vamos supor, o tribunal quer mandar um convite para o seu marido vim depor, e o tribunal não tem o endereço, não tem telefone, para. Então, é muito importante, quem começou um processo, acompanhe o processo. Você, uma vez por mês, olha o tribunal, olha, meu processo está andando, está tudo certo. Como a gente faz com qualquer processo civil? No fórum, a gente acompanha, tem um número, tem um protocolo, que você pode acompanhar. Eu escrevi um livro, Família Santuário da Vida, onde no último capítulo desse livro, eu coloco o seguinte, tudo o que você precisa saber sobre o tribunal eclesiástico, tudo sobre a declaração de nulidade. Quando que a igreja considera duro um casamento? Quando não considera? Entendeu? Então, no último capítulo, eu coloquei todos os cânones do código de direito canônico, que explica, entende? Então, pode trazer aqui, Bruno. O Bruno está com o livro aqui na mão? Pode me trazer aqui, este livro aqui. O último capítulo dele, Família Santuário da Vida, eu coloco uma boa orientação, eu transcrevi aqui um artigo, devido à autorização, que D. Estevam Bittencourt, muito bom, na revista Pergunte e Responderemos, um artigo sobre nulidade de casamento. Orienta muito bem as pessoas que entram aí com um processo no tribunal da igreja. jesuíno Andrade, ele é da Bahia, cidade de Guajeru. Nos últimos tempos, temos observado que, nas missas, alguns padres têm deixado o abraço da paz para o final da celebração. de acordo com as regras estabelecidas pela liturgia, isto é permitido. Oh, jesuíno, existe um documento da igreja, inclusive eu publiquei nesse livro aqui, para entender e celebrar a liturgia. tem um documento do Papa João Paulo II, como é que a missa deve ser celebrada, é muito detalhado, é um documento que se chama Redemptionis Sacramentum, do Papa João Paulo II. E aqui nesse documento, é uma instrução, Redemptionis Sacramentum, é uma instrução da Sagrada Congregação para o rito dos sacramentos, é de disciplina dos sacramentos. E aqui nesse documento, diz o seguinte, que deve haver o abraço da paz antes do Pai Nosso, não deve ser suprimido, não. E o documento diz o quê? Que o abraço da paz, ele deve ser assim, a pessoa não deve sair do próprio lugar, deve cumprimentar, dar a paz a quem está à direita, à esquerda, e pronto. Não sair do lugar, não fazer movimentação dentro da igreja, mas o sentido é fazer antes da Eucaristia. É um desejo de paz, do Cristo que nos dá a sua paz. Rezamos o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Então, esse é o sentido, não é? Mas o que eu penso que aconteceu? O povo começou a fazer muita movimentação na igreja, os padres começaram a não fazer, a fazer no final da missa, mas o a Redemption do Sacramento manda fazer na hora certa. Muito bem, uma pessoa que pede para não ser identificada pergunta o seguinte, se eu estiver no mal da pornografia, e masturbação, eu posso comungar? Veja, se a pessoa cometer um pecado de uso da pornografia ou de masturbação, ela não pode comungar, precisa confessar. Ok? Então, pode comungar desde que você se confesse. Ok? Sabe, gente, a questão da pornografia é algo muito sério. eu até escrevi, eu vi a pergunta aqui, até pedi para deixar esse livrinho aqui, As Consequências da Pornografia. Olha, gente, cada vez mais a pornografia está se tornando um flagelo, um verdadeiro flagelo principalmente para os jovens. Por quê? Porque a pornografia se tornou algo assim banal. Qualquer telefone celular, qualquer computador, você baixa filmes, vídeos pornográficos, altamente pornográficos. Para vocês terem ideia, por que eu escrevi esse livrinho aqui? Porque há psicólogos já dizendo que há pessoas que estão tão viciadas na pornografia que estão fazendo algo parecido assim com por exemplo, uma pessoa viciada em droga. A pessoa começa a perder até o sentido das coisas. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos tem um estado chamado Utah. O governador Odio está nos Estados Unidos, declarou a questão da pornografia problema de saúde pública. Tal é a quantidade de problemas que a pornografia tem causado. E não é só para jovens solteiros, não, casais também. Então, é um problema que precisa ser evitado. É pecado. Por quê? Porque é um pecado contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Ok? Então, é o seguinte, tanto a masturbação quanto a pornografia, eu sei que muita gente hoje, infelizmente, é quase que viciada nisso. Então, faça uma confissão. A confissão ajuda você a ter força para se libertar disso. Segundo, viver aquilo que Jesus disse, vigiai e orai. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, vigiai. O que é o vigiai? Tira da sua frente tudo que é vídeo pornográfico, filme pornográfico, revista pornográfica, conversa pornográfica, corta, corta na raiz. Ok? E orar. A oração é a nossa força. Sem rezar, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, redentorista, dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é Deus que condena, não. É a pessoa que se condena. Quando a pessoa não reza, o demônio abusa dela e faz dela o que ela quer. A oração é que nos dá força para vencer as tentações do mal. Está aí. Outra pessoa que pede para não ser identificada. É errado rezar o texto durante a missa? Faço isso quando não dá para rezar em casa. Rezo durante a homilia do padre. Não. Não faça isso, não. A homilia do padre faz parte da missa. Então, não se deve rezar o texto na hora da missa, não. Agora, eu vou ser sincero. Vou dizer uma coisa que é muito sincera. Às vezes, tem homilia tão mal preparada que eu fico rezando na hora da homilia. Sim? Porque tem as homilias que não seguem direito as leituras, não tem lógica, é uma coisa jogada assim, para lá para cá, percebe que o padre não preparou. É um desrespeito com os fiéis isso. Então, aí também, o que eu faço? Para eu não perder tempo naquele... Não, eu fico rezando. Ok? Mas o normal, o ordinário, é prestar atenção na homilia. Ok? Normalmente, as homilias são boas. Joelma Souza, sou ministro da Eucaristia e vejo que muitas pessoas acabam comungando de qualquer forma, sem uma devida preparação. Não seria papel dos padres de instruir as pessoas de como se prepararem melhor para receber Jesus? Joelma, é verdade. Você está falando que você é ministro da Eucaristia, mas não são só os padres, os catequistas. Sabe, todo mundo que trabalha nas pastorais tem que orientar o povo a comungar de maneira correta. E o que é comungar de maneira correta? Primeiro, estar em estado de graça. se está em pecado, pecado grave, se confessar e orientar também sobre a confissão. Segundo, se preparar para a comunhão. Ter consciência do que você vai fazer. Você vai receber Deus na sua alma ou no seu coração. Ok? Terceiro, fazer aquilo que a igreja chama de ação de graças. Depois da comunhão, ter um tempo de oração. Isso é muito sério, gente. Eu sempre, sempre que há uma pergunta sobre isso, eu coloco isso e gosto de colocar de novo. Ora, Jesus vem à minha alma. Ele vem para mim. Ele é meu. Santa Teresinha dizia assim, quando Santa Teresinha comungava, ela dizia assim, Jesus, agora o Senhor é meu. O Senhor vem ao meu coração. Ok? É como se ele fosse na sua casa. E aí você vai embora da casa e deixa ele sozinho ali. É o que muitos nós fazemos. Comunga, mas, ó, não conversa com Jesus. Não, é um tempo de adoração, é um tempo de agradecimento, é um tempo de intercessão. Ele está ali para receber os seus pedidos. Então, é a hora de você rezar, não sei, pela igreja, pelo Papa, pelo seu paro, por você, pela sua família, pelas almas do purgatório. Sabe? Nossa, tem tanta coisa pelas suas dificuldades. quais problemas você está enfrentando? É a hora da graça, a comunhão. Santa Teresa dizia, Santa Teresa d'Ávila, né, dizia, não há um meio de comunhão mais intenso com Deus, com Jesus, do que na hora da comunhão. Mas, infelizmente, sabe gente, nós desperdiçamos esta hora. Nós deixamos, como dizia São Paulo, passar a graça de Deus em vão. Não tenha pressa de sair da igreja. Sabe, eu acho que o demônio até, ele tenta a gente para sair logo da igreja, fugir da igreja. Não, não. Acabou a missa, fica ainda um pouquinho. Se você tiver mais coisas que rezar, que pedir, né, a produção está me trazendo esse livro aqui que eu escrevi, Como Preparar-se para Comungar. Exatamente por isso tudo que eu estou falando, que me levou a escrever esse livrinho aqui. Como é que eu me preparo para a comunhão? É muito importante. Olha, gente, São Paulo fala uma coisa muito séria na carta aos corintios, né, aquele que come, bebe o corpo de Cristo sem se examinar, come e bebe a própria condenação. Né? É sério isso, né? Judas comungou na Santa Ceia e se perdeu. Foi trair Jesus. Por quê? Porque certamente ele comungou sem preparação. Já com o coração pensando em trair o mestre. Já em estado de pecado. Então, por isso que saiu dali e foi se matar. Muito bem, outra pessoa que pede para não... Não, aqui não é, aqui já foi esse. É o... Agora, o David Cavalcante. Recebi recentemente uma carta que foi escrita pelo senador Publius Lentulus destinada ao imperador de Roma descrevendo Jesus. Essa carta é verdadeira onde posso constatar a veracidade desse escrito. Bom, essa carta teria sido do primeiro, segundo século do Império Romano. Senador Publius Lentulus e eu já li essa carta. É uma carta apócrifa, ou seja, a igreja não confirma que realmente foi escrita por esse senador romano. Então, alguns dizem que ela foi escrita na Idade Média e colocaram o autor como se fosse verídico o senador Publius. Mas a igreja não considera fidedigna essa carta. É muito bonita, traça os traços de Jesus e tal, mas, historicamente, não tem uma garantia. Neiva Cristina Celestino que é de Cascavel no Paraná. Ela pergunta o seguinte, sou consagrada a Jesus pelas mãos de Maria? Deve ser o método de São Luís de Monfort. E gostaria de saber se quando alcanço as indulgências plenárias posso oferecer alguma alma do purgatório à mãe, à avó, etc. Neiva, pode. O que São Luís de Monfort diz, que nós devemos oferecer à Nossa Senhora todos os méritos das nossas ações. Não, especificamente, o sentido da ação, mas o mérito. Quando eu faço uma boa ação, são duas coisas que acontecem. Uma coisa é a boa ação, outra coisa é o mérito diante de Deus. Então, São Luís de Monfort recomenda oferecer à Nossa Senhora todos os méritos, para que ela use isso para a salvação da humanidade. Mas você pode oferecer. uma pessoa que estuda muito bem o método de São Luís de Monfort, é o padre Paulo Ricardo. E eu perguntei isso a padre Paulo Ricardo. E ele confirmou isso que eu estou dizendo aqui. Ok? Está aí. Uma pessoa que não quer ser identificada. O marxismo é aceito pela igreja católica? Não. Por quê? O marxismo é uma ideologia ateia, nega a existência de Deus. E pior ainda, é uma ideologia que promove luta de classe, joga rico contra pobre, joga patrões contra empregados, joga, não sei, invasões de terra, invasões... A igreja é contra isso. Existem várias encíclicas dos papas, um deles, Papa Pio XI, condenando o socialismo marxista. Então, realmente, a igreja condena o marxismo. Todo mundo sabe que Marx era um filósofo alemão que era pagão. Por exemplo, um seguidor do Marx, Lenin, dizia, eu sou inimigo pessoal de Deus. Não precisa dizer mais nada, né? Alguém que é adepto do marxismo e diz isso, e a gente percebe que os adeptos do marxismo não seguem a moral católica. São favoráveis ao aborto. Por que que o primeiro país da América que aprovou o aborto foi Cuba? Porque é marxista. Depois, lá do outro lado da Europa, qual foi o primeiro? A Rússia. Por quê? Porque é marxista. Era marxista. Então, a gente percebe isso com clareza. Quem quiser aprofundar isso, pode ler um livro chamado O Livro Negro do Comunismo, que vai entender melhor essas coisas. Denis Lubac, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando os apóstolos e a Virgem Maria oraram em línguas no dia de Pentecostes, eles falaram em diversos idiomas que foram entendidos pelos estrangeiros. Por que então hoje em dia não podemos entender a oração em línguas? Ô, Denis, são duas coisas que estão na Bíblia. Portanto, são reais. No dia de Pentecostes, eles glorificavam a Deus nas línguas de vários povos diferentes que estavam em Jerusalém. Por quê? No dia da festa de Pentecostes, como também no dia da festa da Páscoa, judeus que estavam em vários lugares do mundo, judeus da Grécia, judeus de Roma, vinham a Jerusalém. e cada um falava uma língua diferente. Eles entenderam na própria língua a oração de louvor dos apóstolos. Aí é um tipo de oração de língua deles. E o sentido que a igreja explica é o seguinte, foi o contrário do que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel eles falavam todos uma língua só por causa do orgulho de querer chegar a Deus por própria conta, serem Deus. O que aconteceu? eles começaram a falar línguas diferentes. Não foi assim de imediato, eles se separaram e as línguas diferentes surgiram. Pentecoste foi o contrário. Todos que falavam línguas diferentes ouviram uma mesma língua. Houve uma unidade de novo. Babel fez a dispersão, Pentecoste faz a união. Ok? Agora, São Paulo quando fala da oração em línguas, lá no capítulo 13, da primeira carta aos corinhos, capítulo 14, São Paulo fala o quê? Quem ora em línguas não entende o que ele está falando. Pode haver uma pessoa que interprete. Interpretar não é traduzir. Não é a pessoa está orando em inglês e eu vou traduzir. Está orando em árabe? Não. Não. São Paulo fala um linguajar estranho que pode alguém inspirado pelo Espírito Santo captar o sentido daquela oração e a interpretação das línguas diferente do que pode ter acontecido em Pentecoste. Ok? Muito bem. Luiz Francisquete na primeira carta aos corintios capítulo 9 versículo 19 até 23 São Paulo diz nessa passagem que ele se fez judeus súdito da lei sem lei fraco tudo para ganhar as pessoas para Deus como ele se fazia destas formas? Bom a gente sabe que São Paulo era judeu e um daqueles judeus radicais porque ele era discípulo do Rabino Gamaliel então Paulo era fariseu era um doutor da lei mas quando ele se converte ele vai evangelizar os pagãos então Paulo ele não vai evangelizar os judeus como São Pedro não ele foi para os países que não eram de judeus filipenses testalonicenses colossenses romanos né então quando São Paulo diz aqui que Paulo se fez tudo para todos o que ele quer dizer? Paulo não usou da sua né vamos dizer assim origem judaica para se vangloriar dela ou para tirar não vocês são romanos então eu estou como vocês vocês são filipenses que já era da Macedônia da Tessalônia então eu me identifico com vocês né baseado nisso o padre Jonas a Bíblia quando foi ordenado padre cada seminarista quando é ordenado padre ele escolhe um lema né então o padre Jonas escreveu exatamente mas lembra ser tudo para todos né quer dizer é fazer aquilo que é preciso para salvar as pessoas né esse é o sentido muito bem intervalo vamos fazer o nosso intervalo e depois do intervalo eu vou responder as perguntas que chegaram por e-mail essas chegaram ou pelo facebook ou por carta deverá aparecer aqui no quadro espera aí que a gente volta rapidinho muito bem de volta já com o nosso pergunta e responderemos eu gostaria de responder as perguntas que já chegaram por e-mail e que estão aqui no plasma está ali a Patrícia Stitz pergunta o seguinte o que a igreja diz sobre Lutero bom nós sabemos quem foi Lutero Lutero ele deu início ao protestantismo né em 1517 ele rompeu com a igreja ele afixou na porta da igreja da cidade dele de Wittenberg porque naquela época não tinha rádio TV internet nada disso as pessoas colocavam era jornal mural que se chamava né ela afixou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses contra a doutrina católica contrariando a doutrina católica bom o papa na época Leão X pediu que ele voltasse atrás condenou umas 40 e tantas teses dele pediu que ele voltasse atrás ele não voltou atrás e ele pegou a bula pontifícia do papa que mandava ele voltar atrás e ele em praça pública queimou a bula pontifícia do papa juntamente com o código de direito canônico da época ou seja um ato assim de hostilidade ao papa consequência que ele foi excomungado da igreja e todo mundo sabe aí eu escrevi esse livro aqui a reforma para entender a reforma protestante que ficou uma coisa longa infelizmente rachou a igreja na Europa praticamente a igreja católica perdeu um terço dos católicos porque praticamente a Alemanha se tornou protestante depois os pais escandinavos a Noruega a Suécia e depois também parte da França com os huguenotes então a igreja praticamente a igreja católica perdeu um terço seus filhos então a igreja considera Lutero um herege por quê? porque ele não acreditava mais na Eucaristia na Confissão no Papa na igreja como instituição né então é isso que a igreja na época esse livro por buscar os documentos da época para escrever sobre isso não quero ser identificado tudo bem poderia me explicar como acontece o pecado da cobiça o ato de desejar alguém somente em pensamento já se torna pecado bom acho que aí são duas coisas cobiça a cobiça pode ser ter duas naturezas né uma coisa é cobiçar as coisas alheias o pecado de inveja né e outra coisa é a cobiça no sentido da avareza da ganância a pessoa só pensa em dinheiro só pensa e né e está disposta a roubar fazer o mal para os outros desde que eu ganhe é o pecado da cobiça né agora desejar as coisas que é dos outros também é o pecado contra o décimo mandamento não desejar né as coisas dos outros o pecado que muitas vezes nasce da inveja né é isso mais ou menos Giovanni de Souza o que significa quando Jesus diz aquele que tem será dado ainda mais mas aquele que não tem será tirado até o que não tem Jesus está falando aí é depois ele conta uma parábola né da parábola dos talentos antes ele fala isso ele contou a parábola dos talentos a um ele deu 10 a outra ele deu 5 a outra ele deu 1 e disse multipliquem os talentos aquele que tinha 10 multiplicou mais 10 o que tinha 5 multiplicou mais 5 aquele que tinha 1 ficou com medo preguiçoso é isso que Jesus escondeu pegou aquele talento e enterrou o talento e o talento não produziu nada gente o que é um talento eu queria chamar a atenção para isso um talento para o judeu significava 35 quilos de ouro você já pensou o que é isso uma grama de ouro custa mais ou menos 100 reais 35 quilos de ouro são 35 mil gramas aí você multiplica 35 mil gramas por 100 bota 2 zeros a mais você vai ver quanto é que você vai dar em dinheiro ou seja o que Jesus quis dizer Deus nos dá uma riqueza é a nossa vida a inteligência a liberdade a vontade a memória a capacidade de não sei de ser um músico eu tenho que multiplicar isso para fazer bem para mim para minha família e para os outros não é não posso dizer Deus nos colocou nesse mundo para os outros então multiplicar os talentos para os outros agora a pessoa vai enterra o talento então o que Jesus disse pega esse talento dá para aquele que tem 10 porque ele vai saber o que ele vai fazer com esse talento já que esse aqui não sabe é o sentido que ele diz aquele que tem será dado mais ainda e o que não tem até o pouco que tem vai ser tirado dele por quê? porque ele não sabe usar entenderam? esse é o sentido então o que a gente tem que fazer é multiplicar os talentos aí Deus vai pegar o talento de quem não faz nada vai passar para a gente vale a pena muito bem Rafael de Souza há necessidade da existência da religião claro qual a importância da religião para a nossa prática cristã e para a fé é condição para a nossa salvação? sim outras religiões cristãs são válidas perante Deus Rafael vamos por parte eu quero usar o catecismo da igreja para dar essa resposta porque aí a gente tem uma palavra da igreja olha aqui no parágrafo 846 diz assim apoiado na Sagrada Escritura eu vou pedir para o meu amigo Lourené esse câmera mostrar aqui olha apoiado na Sagrada Escritura e na tradição o Conselho Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação repararam bem? esta igreja peregrina é necessária para a salvação porque é a igreja que nos dá o batismo que arranca de nós o pecado original e nos faz de novo filhos de Deus é a igreja que apaga o nosso pecado pela confissão é a igreja que nos fortalece na Eucaristia é a igreja que nos une pelo sacramento do matrimônio é a igreja que nos dá um são nos enfermos quando a gente está passando mal é a igreja que nos dá o sacerdote então por isso que diz aqui olha a sagrada escritura e a tradição ensina que esta igreja é necessária para a salvação porque o único mediador e caminho da salvação é Cristo que se torna presente em seu corpo que é a igreja ora quando você fala de igreja você fala de religião a nossa fé ok ele porém inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja necessidade da igreja na qual os homens entram na qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta por isso não podem salvar-se aqueles que sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar ok então o que esse documento aqui que é o documento oficial da doutrina católica o que ele está dizendo que a igreja é necessária para a nossa salvação agora evidentemente gente aqueles que foram educados em outra religião eles não tem culpa então o catecismo diz aqui as pessoas de outras religiões podem se salvar pode se elas estão em outras religiões sem culpa o que é isso sem culpa está escrito aqui sem culpa a pessoa nasceu num berço espírita ou nasceu lá no islamismo nos muçulmanos ou nasceu a cultura fecha a pessoa ali então quando você fala pode se salvar pode se ela não conhecer o Cristo a igreja ou o evangelho pode se salvar pode se ela viver de acordo com a sua consciência porque a consciência é a voz de Deus dentro da gente agora é claro é claro que o que a igreja quer é que ide pelo mundo inteiro pregue o evangelho a todas as criaturas batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo quem crer e for batizado será salvo então o que a igreja quer por isso que os missionários vieram para o Brasil já na época do descobrimento do Brasil vieram os franciscanos vieram os dominicanos vieram os jesuítas o São José de Anchieta atravessava matas e matas para batizar um índiozinho para não deixar um índiozinho morrer sem batismo que coisa impressionante porque porque a igreja é necessária para a salvação então cuidado agora dá para voltar a pergunta aí um instantinho tinha uma parte dela que eu queria também acrescentar é condição outras religiões cristãs são válidas perante Deus veja bem a igreja diz que por exemplo nas igrejas protestantes há coisas boas que eles levaram que Lutero levou da igreja católica porque Lutero ele era um monge agostiniano então Lutero levou a Bíblia embora tenha eles tenham tirado sete livros levou a fé levou a oração então há valores ali a pessoa que nasceu num berço protestante e ela não tem culpa dela não conhecer as coisas da nossa fé católica ela pode se salvar ali como já falei aqui a igreja diz que pode desde que sem culpa né ela viva aquela realidade dela ninguém pode julgar quem vai ser condenado quem não vai ser condenado só Deus sabe gente Jesus se impressionava muito com as pessoas que não eram do povo judeu e que tinham fé nele aquele centurião romano que chegou para Jesus Senhor meu servo meu escravo está sofrendo muito por favor vá lá curá-lo olha que homem bom esse centurião romano ele amava o seu escravo que estava dentro foi pedir para Jesus duas coisas fantásticas a primeira bondade desse homem com o céu segundo a fé em Jesus ele não era judeu ele não lia a Bíblia mas ele via falar de Jesus e acreditava que era o Messias e Jesus vai lá e fala o quê? eu nunca vi nem em Israel tanta fé depois daquela mulher cananeia a cananeia hoje é a região do Líbano aquela mulher não era judia foi atrás de Jesus pedindo Senhor Senhor minha filha está possesta do demônio e faz alguma coisa Jesus não eu vim para os judeus Jesus de propósito checou a fé dela não é justo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos é um provérbio da época está bem Senhor eu sei mas os cães comem pelo menos as migalhas que caem da mesa do seu dono ai Jesus nunca vi tanta fé não era uma mulher judia era uma cananeia vai a tua fé te salvou tua filha está curada então sabe as vezes pessoas de outra religião tem a fé que pode levar a salvação a gente não pode julgar vamos em frente Daniela e Paz qual a formação que seria a mais indicada para quem quer se dedicar ao ministério da palavra já que sinto muito forte o desejo de ajudar mais a minha comunidade cristã Daniela e não tenho dúvida de dar essa resposta para você sem medo de errar eu digo primeira coisa que você deve estudar muito o catecismo da igreja católica porque aqui tem toda a doutrina católica então se você não quiser enganar a você enganar os outros está aqui eu não escrevo um livro eu não faço uma palestra eu não escrevo um artigo sem antes consultar o catecismo da igreja católica porque eu não quero ensinar nada errada para ninguém segunda coisa tem livros que ajudam por exemplo eu gostaria de mostrar aquilo do doutor Scott Hahn que era um pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo teve aqui na Crença Nova já eu trouxe ia dos Estados Unidos aqui razões para crer Scott Hahn que explica as razões da nossa fé né e eu escrevi também um livro os dogmas da fé quais são as verdades básicas da fé que a gente não pode deixar de conhecer as verdades sobre Deus as verdades sobre a Virgem Maria as verdades sobre os sacramentos as verdades sobre a moral católica o que é ser católico sabe quem prega quem quer ser ministro da palavra não pode ensinar coisa errada para os outros sabe gente eu tive 40 anos em universidade eu era professor universitário de 40 anos de física de matemática e outras coisas na universidade ensinar errado é crime você é mandado embora da universidade e na igreja e na igreja se você ensinar errado fica por isso mesmo não é muito perigoso então a gente tem que conhecer o que a igreja nos ensina isso é que é importante Angélica Martins quando uma pessoa morre é necessário retirar os pertences dela de casa se não retirar pode atrapalhar a alma da pessoa para encontrar seu caminho nada a ver Angélica está vendo o tipo de coisa que a gente tem que entender a doutrina católica não fala nada disso nada 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 não tem uma linha em nenhum documento da igreja nem círculo de papa nem esse documento que fale disso isto é pura superstição minha esposa morreu faz seis anos tudo que ela deixou na minha casa está lá não mexia em nada está os quadrinhos dos filhos até roupa dela ainda tem faz seis anos não tem nada sabe tem que conhecer a doutrina vamos lá Sueli Rodrigues de Santa Cruz do Rio Pardo em São Paulo porque o profeta Moisés não pôde ir junto com os hebreus para a terra prometida porque Moisés deu uma vacilada na fé naquele episódio lá das águas de Meriba que o povo ficou revoltado vamos morrer nesse deserto por falta d'água não aguentamos mais essa comida enjoativa que é o maná e Deus percebeu que Moisés fraquejou um pouco na fé ali Deus manteve o Moisés mas disse eu vou te dar um castiguinho você não vai entrar na terra prometida tanto é que Moisés morreu antes de atravessar o Rio Jordão que é a entrada da terra prometida e ele foi morreu no Monte Nebo foi enterrado ali e Josué foi que atravessou o Rio Jordão e colocou o povo na terra prometida sabe quando a gente erra Deus nos perdoa mas Deus nos corrige a correção não é um castigo no sentido assim de vingança de Deus não é uma correção é para a nossa purificação entende são assim todos os episódios que parecem castigo de Deus ah Deus destruiu Sodoma e Gomorra Deus fez o dilúvio Deus não é castigo no sentido de que Deus quer acabar com a humanidade Deus quer purificar a humanidade é como você faz por exemplo vou explicar você pega vou dar uma exemplo bem prática eu gosto muito de mamão quando eu compro mamão na feira assim aí passa um do dia ele fica um pedacinho podre eu jogo mamão fora entendo? não eu tiro aquele pedaço podre e como o resto é o que Deus faz com a humanidade Deus tem a humanidade mas tem um pedacinho podre se você deixar aquele pedacinho podre ali o que acontece? vai apodrecer o resto então Deus tira vocês estão entendendo? Deus tira o pedaço podre da humanidade para salvar a humanidade como um todo é preciso acontecer o dilúvio dilúvio não acabou com a humanidade ficou aquela família Noé e depois de Noé veio os filhos de Noé Sam quem? Jafé de onde vieram os semitas os cananeus e os jafetistas e dali veio Abraão e o mundo foi povoado mas Deus teve que purificar em Noé teve que purificar Sodoma e Gomorra porque ali havia sodomia pecados terríveis contra o sexo mas não acabou com a humanidade então Deus faz isso com a gente também de vez em quando Deus tem que tirar um pedacinho todo da vida da gente sabe? para a gente ficar puro não assusta não vai? acabou? ok já estou recebendo o aviso que terminou a nossa a nossa aula por hoje eu queria só lembrar uma coisa é eu tenho essa coleção de livretos que eu chamei de formação católica uma coleção grande de de temas voltados da nossa festa são livros pequenos em que eu vou abordando cada assunto e eu tenho também além dessa coleção que já está com mais de 15 volumes eu tenho também no meu site é o Escola da Fé Online é um curso de teologia pelo computador pela internet e no mês de dezembro agora eu estou fazendo o mês inteiro uma reflexão sobre as quatro semanas do advento de preparação para o Natal então quem quiser acompanhar isso é só entrar no site cleofas.com.br tem uma caixinha lá escrito assim Escola da Fé Online clica ali que vai vai aparecer vão aparecer todas as informações ok muito bem obrigado a vocês que vieram aqui participar ao vivo do programa uma alegria recebê-los aqui um grande abraço a todos tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música Música Música